E aí pessoal, eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu trago aqui para vocês pessoal, nada mais nada menos que a gameplay de número 81 é isso mesmo, já estamos lá na frente no Forbidden West também olha o quanto a gente está se esforçando aqui para trazer a gameplay de qualidade, a gameplay maneiro de entretenimento para vocês, beleza? se puder, senta o dedo no like, ativa o sininho, deixa aquela inscriçãozinha marota aqui para ajudar a gente no nosso crescimento, beleza? conto com a ajuda de vocês, de coração mesmo, muito obrigado, desde já e hoje a gente trouxe essa gameplay aqui para vocês, ó é, missão panorama, alonga a costa é, missão panoramas, né? Eloy descobriu uma imagem do velho mundo descobri onde ela foi capturada, pode revelar um vilúbre passado celestial é, recompensas 1500 de experiência é aqui, ó tá vendo, gente? tá, ó esse é o panorama beleza, vamos lá geralmente o panorama ele é mais rápido, né? o que vocês estão achando da sequência de gameplay aqui da gente dos Anjos Games? tá maneiro? comenta aqui embaixo quero saber a opinião de vocês muito importante aqui para a gente saber a opinião de vocês beleza, rapaziada? vamos lá panorama longa costa então vamos subir lá opa, daqui eu trouxe um verdilho pegar um verdilhozinho aqui já que a gente pode, né? será que é aqui? será que é aqui? parece ser aqui, hein? ah, mas eu tô perto agora foi panorama concluído panorama longa costa caraca, olha que maneiro é, pessoal por hoje é só agradeço a companhia de vocês essa foi mais uma daquelas gameplay panorama rápida né? muito obrigado pela companhia de vocês fiquem com Deus até a próxima gameplay deixa o like aí ativa o sininho se inscreve no canal valeu rapaziada tchau, tchau tchau